Eu, a vida é certa quando não sei Mas Ele fechará a larga Com Ele ao céu virei Com Ele ao céu virei Glória, glória a Deus É fiel a vida é certa quando não sei Mas Ele fechará a larga Com Ele ao céu virei Com Ele ao céu virei Eu sou o pastor Samaniego Apresentador do programa O Evangelho de Cristo Todos os sábados às 16h Nesta edição O programa depois terá de oração com você Teremos também músicas evangélicas abençoadoras Glória a Deus E sobretudo a mensagem de Deus para você O Espírito do céu nos considerar naquele dia Ou nesta sessão que se passa Até o próximo sábado A você é o nosso convidado A você é o nosso convidado A você é o nosso convidado Nós queremos dizer que a graça de Deus possa estar nesta hora Adentrando o seu lar, a sua casa E principalmente a sua vida Porque o objetivo deste programa É elevar a palavra de Deus No Evangelho Que abriu as novas de salvação O apóstolo Paulo nos fala aqui Porque não me vergonho do Evangelho de Cristo Pois é salvação para todo aquele que nele crê Primeiro do judeu, depois do grego Dentre essas palavras queremos dizer a vocês Que seja um programa agradável Porque é com alegria que nós apresentamos E queremos transmitir aquilo que a palavra de Deus nos diz Quando Jesus nos deu a ordem Ide por todo mundo e pregai o Evangelho Hoje nós estamos Já a véspera da Páscoa Que será amanhã A comemoração deste evento mundial Principalmente para o povo cristão Para o povo judeu Israelita E nós falaremos brevemente Sobre este grande evento Que é a Páscoa do Senhor Queremos transmitir o nosso abraço Para os nossos queridos irmãos, amigos Amigos ali em São Pedro da aldeia Em São José dos Campos Naquela área de mesquita Santo Elias Principalmente na rua Nestor Receba a graça do Senhor Lembremos também Lembremos também de vários amigos Que estão morando lá na Bolívia Em Santa Cruz de La Sierra São familiares Nossos muito amados familiares Queremos mandar o nosso abraço Que a graça de Deus possa estar aí E também atingindo a todos aqueles Que estão ouvindo esta emissora E nesta hora Neste programa O Evangelho de Cristo Vamos ouvir Uma mensagem cantada Depois estaremos orando Porque a palavra de Deus nos diz Buscar em primeiro lugar O reino dos céus E a sua justiça E as demais coisas Serão acrescentadas Vamos orar então Depois nós ouviremos Essa música que é Se trata desse evento A Páscoa A Páscoa Mais grandioso Deus Queremos te agradecer Pela grande oportunidade Que o Senhor nos concede De estarmos diante deste povo Diante de você Que está aí Diante da emissora Da sua televisão Do seu computador Do seu celular Ouvindo e vendo A grande mensagem de salvação Que é o Evangelho de Cristo Por isso nós queremos Agradecer a Deus Porque O objetivo Fundamental Deste programa É Louvar Louvar ao Senhor Honrar A nosso Deus E sobretudo Agradecer a Deus As bênçãos Por sua vida Pela vida De tantos quantos Aqui Contribuído Sobre maneira Profissionalmente Do Luís Do Robson Do Cláudio Que tem estado Ativamente Para que este programa Chegue até você Claramente E que possa abençoá-los Que o seu lar A sua casa A sua família Possa também Receber de Deus Essa bênção que é Para todos aqueles que creem Na palavra de Deus Se houver algum enfermo A palavra de Deus Nos diz Que ore Porque Deus Tem Grande Alegria Sobretudo Gozo Em Curar Em transformar Em salvar E a nossa palavra Então É pedir a esse Glorioso Deus Que é onipotente Onisciente Onipresente Para que transforme O seu lar Em bênçãos Para que transforme A sua vida Em bênçãos E para que você Possa receber A cura Possa receber As bênçãos Que as promessas Do Senhor Nos concede Através da palavra De Deus E Cristo Jesus É a nossa maior Promessa Cumprida Em todos Aqueles Que o Creem Em seu nome Como Senhor E Salvador Por isso Nós apresentamos Esse Cristo Que foi Crucificado Mas que Ressuscitou E agora É a primícia Dos que Dormem Ó Deus Tenha-me a tua graça A todos nós Pois nós queremos Ver Um país Maravilhoso Curado Dessa doença Que é o pecado Livre Dessa doença Que é o pecado Mas sobretudo Te louvando A palavra Do Senhor Nos diz Que feliz é a nação Cujo Deus É o Senhor Por isso Nós queremos Esse país feliz E acrescenta Em cada coração A bênção De poder Ouvir A tua palavra E a bênção De guardar A tua palavra Porque nós oramos Em nome de Jesus Amém Senhor A 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 Amém. 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 Jerusalém, Jerusalém, meu dia maior Amém. 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 Estão se aproximando um tempo em que a palavra de Deus, ela vem cada vez mais se cumprindo. Estão se aproximando um tempo em que a palavra de Deus está sendo revelada. E certamente irá alcançar a todos os povos. E o objetivo fundamental da mensagem de salvação, o evangelho é exatamente falar para você. Que a graça de Deus está presente. Que é possível mudar a sua vida. Que é possível mudar a vida da sua família, do seu amigo, de todos aqueles que fazem parte do seu viver diário. Observamos na palavra de Deus lá em Êxodo capítulo 12, versículo 12, que nos fala E isso retrata o momento em que Deus está enviando a décima praga para que Faraó sentisse a poderosa mão do Senhor. E libertasse-se o seu povo. Que Faraó já vinha protelando. Nove pragas anteriores foram lançadas. E ele prometia e não cumpria. Mas essa em que Deus mostra todo o seu poder. Que ele é dono da vida. Ele é o dono da morte. Ele transforma vidas. E faz viver. E aqui nesta hora, então, ele diz a Moisés. Fala, Abraão. Fala ao rei. Ao Faraó. Deixa ir meu povo para que me sirva. E Faraó não acreditava. Endureceu seu coração. Então, o que aconteceu? Mas, Deus providenciou para que o povo pudesse se prontificar. Fecheu a roupa para a saída. Se preparar para sair. Porque não haveria mais volta. Quando Deus quer, ninguém pode impedir. Quando Deus quer, não há oposição nenhuma. Porque o poder de Deus é supremo. E então, ele promoveu todo aquele ambiente. Em que teve a primeira Páscoa. Em que houve toda uma revolução na vida dos israelitas. Agora, o interessante é que ele mandou do cordeiro, que foram emolados, que foram sacrificados. Passaram o sangue nas vergas das portas. Para que pudesse o anjo da morte, quando passasse, ver. E ali onde estava aquele sangue, não entraria. E não morreria, como aconteceu. E não morreu nenhum dos primogênitos de Israel. De israelitas. Mas, o primogênito do fará morreu. Veja bem, meus amigos, internautas. Que esta Páscoa representa exatamente o momento em que Deus, Deus a você. O sangue do cordeiro, hoje, Jesus Cristo, ele tem poder de dar vida abundante. Ele tem poder de transformar a sua vida. E você não endurece o seu coração. Porque Deus, ele é longânimo. Ele é amor. Ele é bondoso. Mas, ele é justiça. E foi o que aconteceu com o faraó. Deus aplicou a justiça que ele, faraó, por endurecer, merecia. Então, o seu filho primogênito, filho do faraó, foi atingido pela justiça de Deus. Hoje, então, amanhã, mais precisamente, é o dia da Páscoa. E a Páscoa, então, representa esta libertação histórica do povo de Deus, de Israel, dos israelitas. O termo Páscoa, ela significa, no hebraico, ela, no hebraico, é pesá. Que significa pular além dos, além da marca. Ou passar por cima. Ou poupar. Assim, os israelitas seriam protegidos. Através do sangue do cordeiro. Mas, é importante ressaltar aqui, que Deus conhece o coração, conheceu o coração dos israelitas. Mas, ele, assim, procedeu para que o povo aprendesse, ou Deus ensinasse ao povo, sobre a importância da obediência. Sobre a importância da redenção do sangue. Nós fomos que, lá, no Jardim do Éden, Adão e Eva foram a juízo de Deus, porque desobedeceram. E a obediência era que passassem o sangue nas vergas das portas, para que pudessem, assim, o povo e nós, hoje, entendermos que Deus deseja nos livrar, nos libertar. Mas, para que nós sejamos obedientes à sua palavra. E, ali, representava, então, esse sangue do cordeiro, o cordeiro de Deus Supremo, que, mais tarde, veio a acontecer com o nascimento de Cristo Jesus. Séculos, mais séculos, mais tarde. Quando nós falamos lá em João, capítulo 1, versículo 29. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando o João é evangelista, ele viu Jesus, que vinha para ser, falar com ele, ser baseado, ele falou, eis o cordeiro de Deus. E diz também, a quem eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Hoje, nós, também, não teríamos essa dignidade, esse mérito. Mas, quem vem ao nosso encontro é Cristo, por seu amor, por sua vida abundante. Naquela noite, então, os israelitas precisavam estar preparados para viajar. E há toda uma preparação. Por exemplo, os pães seriam sem fermentos. Teriam que comer ervas amargas. Isso tudo é uma representação de que, ao deixar, ao comer um pão sem fermento, não participaria do pecado. Deixaria as iguarias relativas ao Egito. E as árvores eram exatamente para mostrar o quanto sofreram. Quatrocentos anos como escravos ali no Egito. Então, o povo deveria estar preparado. E, sobretudo, para que tivesse já feito a sua refeição. Porque iriam sair à noite. Iam sair apressadamente. Assim, se fez, tal como o Senhor dissera. E o povo de Deus, a partir daquele momento da história. Conforme o livro de Êxodo, no capítulo 12, versículo 14. Que diz, E este dia vos será por memória. E celebrá-lo eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações, os celebrareis por estatuto perpétuo. Assim, em cada Páscoa, os israelitas relembram. As suas famílias tiveram aquele momento em que foram obedientes a Deus. E receberam de Deus o livramento. O livramento de suas vidas e o livramento da servidão no Egito. Nos tempos do Novo Testamento, Jesus também foi. E participou da Páscoa da mesma maneira que os israelitas faziam. Jesus aos 12 anos, por exemplo, foi ao templo. E ali, em Jerusalém, houve a celebração da Páscoa. Conforme nos fala em Lucas 2, capítulo 2, versículos 41 a 50. Posteriormente, Jesus participou da celebração também em Jerusalém. A cada ano. Mas, faltava então, na chegada do seu momento, que ele iria ser crucificado. Uma semana antes, acontecerá a Páscoa. E Jesus reuniu-se com os seus discípulos. E ali, ele implantou, ele mudou, em seu sentido espiritual, a esse relacionamento em que ele mesmo é a Páscoa do Senhor. Ele realizou a ceia do Senhor. Que hoje nós, as nossas igrejas evangélicas, cumprimos mensalmente. Para a memória eterna de Jesus. Ele se colocou como pão e vinho. E representa o corpo e o sangue de Jesus. Então, a Páscoa hoje, ou a ceia hoje, relembra a salvação em Cristo Jesus. A redenção em Cristo Jesus. E, sobretudo, o mérito da transformação de nós, pecadores, em justificados por Cristo, que foi a cruz. Ele foi com alegria, ele foi com prazer, porque ele cumpriu não somente com a vontade de Deus, mas também ele sabia que você, hoje, receberia, essa meritória de Cristo, que é a salvação e a redenção da sua vida. E vamos, então, com isso, como ninguém poderia cumprir com a justiça de Deus. porque a palavra de Deus nos fala todo pecador, aquele que é pecador, o salário dele é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. e, dentro disso, nós temos essa graça maravilhosa de podermos festejar, de podermos participar da ceia do Senhor, convictos de que nós estamos cumprindo com o memorial de Cristo, mas também representando aquele povo que é escolhido, que é eleito, não por mérito desse povo, mas por mérito de Cristo Jesus. E você, meu amigo, internauta, você pode participar desse povo de Deus. Você deve participar enquanto a vida há essa esperança de transformação, de alcançar a vida eterna. Porque Cristo está de braços abertos. Ele está à direita de Deus, e Deus nos diz a palavra de que ele está à direita de Deus, à direita do trono de Deus. E ali espera tantos quantos partem com ele, com a salvação encontrada através desse precioso sangue de Jesus. Um pagamento tão caro, mas que agora a sua vida pode ser totalmente transformada. Porque a sua alma é mais importante que todas as riquezas deste mundo. A sua preocupação com este mundo é a sua sobrevivência. Mas não se esqueça de que você para Deus é muito mais importante, muito mais precioso, porque ele quer você junto com ele no trono sagrado do Senhor. venha e receba de Deus então essa benção especial, desse momento tão singular, que é a comemoração da Páscoa, principalmente para nós os cristãos, a ceia do Senhor. A Páscoa é um momento histórico em que o povo de Israel teve a libertação teve a libertação da escravidão lá do Egito. A ceia hoje representa para o cristão a libertação através de Cristo e Jesus, a libertação do pecado, a libertação do mundo, a libertação sobretudo, desse inimigo feroz que é Satanás, desse inimigo das almas, que ele quer mudar o seu rumo para que você possa partir sem ter esse encontro maravilhoso com Cristo e Jesus. e hoje então nós como ministros do Senhor representando aqui o evangelho desse Cristo que é a salvação para a sua vida. Queremos dizer com toda a convicção acontece o que acontecer seja você humilde ou ou não seja você branco, preto ou estrangeiro a palavra de Deus é para você porque ela é uma palavra preciosa que é para a salvação de todos que creem. Então vemos que lá em 1 Coríntios capítulo 5 versículo 7 diz Cristo a nossa Páscoa foi sacrificado por nós por isso nós temos hoje que agradecer a Deus por tudo que Jesus tem proporcionado ao homem. Hoje nós podemos realizar a nossa história a nossa história de vida cristã porque essa história nós podemos conduzi-la de tal forma que possamos ser exemplos para muitos que precisam ouvir falar de Cristo porque nós precisamos viver a Cristo vemos crianças como a Tia Pura tem falado mas precisamos ser exemplo para essas crianças por isso por isso nós para sermos exemplos nós somos temos exemplo maior que é Cristo Jesus nós representamos a Cristo como disse o apóstolo Paulo não sou eu mais quem vivo hoje Cristo vive em mim e a vida que hoje vivo vivo pela graça de Jesus Cristo eu sou então um ministro do Senhor pela misericórdia de Deus que nós cremos em Cristo Jesus você meu amigo passa então a observar com mais verdade que nada disso que acontece no começo é a Páscoa a Páscoa hoje é a ceia do Senhor em que nós entregamos todo o nosso ser a Cristo e aquele que não participa da ceia do Senhor deixa de cumprir o memorial em Cristo Jesus você precisa então aceitar a Cristo como seu Senhor crer em Cristo como seu Salvador e participar uma igreja evangélica para que possa sim participar desse momento glorioso que a ceia a ceia do Senhor aí então estará representando cumprindo com a presença espiritual de Cristo Jesus em sua vida e um memorial que é para a vida toda o memorial que é para a eternidade por isso nós te convocamos nós te chamamos e a Bíblia mesmo nos fala que próprio Cristo diz vem e a igreja diz vem porque nós sabemos que um dia Cristo estará como ele está às portas as coisas que estão acontecendo aí de injustiça e demais calamidades elas estão previstas são próximos à volta de Cristo Cristo está às portas ele bate a porta do seu coração deixe Cristo entrar em sua vida e venha cear com ele venha viver com ele e que nós possamos e você possa nesta tarde entender que só Jesus é o grande merecedor de toda honra de toda glória porque ele é o nosso Senhor e nosso Salvador vamos orar ó Deus queremos te louvar queremos te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós tem nos libertado do pecado da morte e sobretudo deste mundo quando Cristo em conversa com seus discípulos após ter ressuscitado ele disse vós não sois do mundo mas viva de forma que vocês possam representar o reino de Deus porque o reino de Deus agora está em suas mãos em nossas mãos e que nós possamos como cidadãos desse reino ó Deus ter o teu evangelho sempre pronto a responder em nossa vida abençoe Senhor cada lar cada pessoa que ouviu que está interessada em ver o quanto o Senhor é bênção para a sua vida e sentir que o Espírito do Senhor aqui nos conduz e conduzirá toda a vida dos teus servos e dos irmãos que aqui se encontram dos profissionais desta emissora o Robson o Cláudio o Luiz derrama a tua graça abençoe as famílias destes teus servos e se houver algum doente que haja cura porque a tua palavra nos garante se nós estivermos em tua palavra em Cristo Jesus será atendido a todos os pedidos que nós fizemos por isso a Deus abençoe esse nosso país abençoe as famílias desse país abençoe as autoridades desse país que possam sentir que precisa mudar mudar e mente mudar de coração e que nós possamos viver e que muitas vivermos um país realmente próspero mas principalmente um país que é o país das bênçãos que o Senhor tem prometido perdoe-se as nossas faltas derrame a tua unção e a tua graça nesta hora porque só o Senhor merece e que haja bênçãos para todos aqueles que nesta tarde aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador hoje eternamente em nome de Jesus amém Senhor vamos ouvir ainda uma música que fala sobre a ressurreição ressurreição é bom é bom vamos conversar a de convidados para estar amém 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 Amém. 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 Dilatos internautas, nós estamos chegando ao final do programa, mas queremos convidá-los. Nós temos aniversário da igreja nos dias 28, 29 e 30 de abril, que teremos convidados duas igrejas para estarem conosco, uma no dia 28 e outra no dia 30. E dia 29 estaremos realizando o comando da igreja, o culto de louvor. E você é o nosso convidado especial. Teremos cantores também convidados para participar conosco. E convidamos também a emissora, a emissora para estar conosco ali transmitindo. Estejam atentos. Dia 29, domingo, haverá a transmissão do culto de aniversário da igreja Nova Aliança, que é a Igreja Batista Nova Aliança, que a levou a Nestor, número 30. Santo Elias e Mesquita. Você que é de Mesquita, Nova Iguaçu e demais adjacências, bairros, esteja conosco. Queremos realizar uma grande festa para Deus, em mérito do Senhor. Por isso é o nosso regozijo, é saber que você estará conosco ali para cantar, para louvar, para participar e conversando conosco, trazendo aquela palavra de ânimo e, sobretudo, a graça maravilhosa que Deus tem dado à sua vida. Tudo aquilo que Deus te presenteou, venha conversar conosco. E certamente teremos muito mais a alegria de vê-los conosco. Que Deus possa, então, continuar derramando a unção, a graça, porque sabemos que temos um Deus que não há ninguém que possa detê-lo, porque Ele é amor, Ele é longânimo e nós somos filhos amados do Senhor. Que haja, então, paz, que haja graça a todos. Vamos impetrar a bênção apostólica, que é uma bênção bíblica. Lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, nos apresenta essa bênção o apóstolo Paulo. Que, por que o amor de Deus, o Pai, e a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o Filho, e as consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, e, particularmente, conosco, com esta emissora, com a igreja local, e que possamos, oh Deus, sermos agraciados, hoje e eternamente. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até sábado, em nome de Jesus. Amém. Amém.